Teresina está recebendo pessoas dos 224 municípios que são responsáveis pela assistência social. Eles estão reunidos para a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social do Piauí, que está sendo realizada com o objetivo de discutir as políticas de assistência no Estado. As conferências são momentos importantes, é um momento onde nós temos oportunidade de estarmos na mesma mesa, poder público e sociedade civil organizada, debatendo políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas, sobretudo aqui no nosso caso, a vida das pessoas com deficiência em seus municípios, saber se a política do SUAS está chegando realmente, a política do SUAS, que é o sistema único da assistência social, está chegando àquelas pessoas que mais precisam, que a rede de atendimento, por exemplo, às pessoas com deficiência que hoje são oferecidas pelos CRAIs, por exemplo, o acesso ao BPC, o acesso aos benefícios estão chegando de forma a contento a essas pessoas. Então, esse é o momento onde nós temos a oportunidade de debater essas propostas e também de aprovar as propostas do Piauí que irão para a Conferência Nacional em Brasília. Então, as conferências têm esse papel fundamental de que juntos nós possamos construir ainda mais políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas no nosso Estado. Uma das discussões mais importantes é a que aborda a reconstrução do SUAS, porque garante o benefício financeiro, como Bolsa Família e ações socioeducativas de convivência para crianças e adolescentes. Vários benefícios que hoje as pessoas com deficiência têm saíram de propostas das conferências. Então, as propostas dessas conferências, elas são importantes porque elas vão nortear os gestores públicos, tanto o Executivo Estadual como o Executivo Federal, que é para onde nós iremos levar essas propostas, para que nós possamos dar subsídios para que esses gestores possam criar ainda mais políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a conferência permite a participação e o controle social na avaliação da nossa política de assistência social no Estado. Os delegados eleitos nas conferências municipais se unem para avaliar as políticas públicas e propor diretrizes e propostas que fortaleçam o Sistema Único de Assistência Social. É um momento importante do Brasil. Nós saímos de um governo que retrocedeu dentro da estrutura de assistência social dos mais pobres, dos mais vulneráveis, e agora com o governo Lula ele reestabelece esse conjunto de ações, especialmente trabalhando com os governos estaduais, com os governos municipais, no sentido de que essa rede de assistência social possa voltar. Os vulneráveis precisam de uma assistência do Estado. Tivemos uma situação de que a fome voltou a bater na porta dos brasileiros. A fome voltou a ser um problema grave para as pessoas que vivem na periferia e vivem nos municípios mais pobres. Então, um momento como esse é um momento que se discute a política pública de assistência social no Piauí e tenta interagir municípios e governo federal para que a gente possa ter soluções evidentes na geração de emprego e renda no atendimento das pessoas que hoje precisam do poder do Estado nessa questão do resgate da cidadania.